A Assembleia vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que diminui o número de parlamentares gaúchos. Governo do Estado anuncia para novembro editar a construção de nova rodovia na região metropolitana. Sexta básica sobe menos em março e Porto Alegre cai no ranking das capitais mais caras do país. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Assembleia Legislativa informou que vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que reduz o número de deputados tanto no Parlamento Estadual quanto no Federal. A mudança segue a proporção populacional apurada pelo Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Com a decisão do TSE, o Rio Grande do Sul perde um deputado na Câmara Federal e três no Legislativo do Estado. Uma decisão que pegou todo mundo de surpresa segundo os próprios deputados, mas que foi recebida por alguns parlamentares gaúchos com tranquilidade. E se realmente os dados demonstram a necessidade de uma revisão do número de representatividade por estados, deve ser sim provado essa necessidade. Imagino eu que o próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Parlamento do Rio Grande do Sul vai solicitar uma comprovação maior, mais didática, mais pormenorizada dessa necessidade. E se tiver que ser cumprido, tem que ser cumprido. O critério populacional é razoável para nós termos uma equiparação mínima no país em termos de cadeiras na Câmara Federal. Penso eu que a mesma avaliação deveria ser feita em relação ao Senado, porque nós temos estados muito pequenos que têm o mesmo número de senadores do que estados populosos, como é o caso do nosso. Essa discussão é fundamental. Pena que parte só do judiciário, deveria ser uma discussão parlamentar, mas aí também vem sempre viciadas com os interesses localizados ou até dos próprios parlamentares. O presidente da Assembleia explica que a Procuradoria da Casa vai avaliar a decisão do tribunal e tomar as medidas judiciais cabíveis. Nós nos sentimos prejudicados. Este foi um assunto de pauta, foi levado à mesa, certamente está em discussão nas bancadas. Nós não temos o retorno. A decisão desse presidente é de reação pronta, o que já fizemos, já determinamos, já está acontecendo. Pedro Vestfalen argumenta que a representação do Estado não deve ser reduzida. O deputado tem uma oficina muito importante. Nós temos mostrado resultados efetivos aqui para a sociedade. Os nossos deputados me orgulham muito pelo trabalho que fazem, qualificados de representação das suas regiões, da produção de legislação, de fiscalização e de proposições nos seus gabinetes, nas comissões, em plenário e também em comissões especiais. Além do Rio Grande do Sul, os estados de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná perdem uma cadeira na Câmara. Para a IBPOI, perdem duas. Já os estados que ganham cadeiras são Amazonas e Santa Catarina, com um representante a mais. Além do Ceará e Minas Gerais, com duas, e o Pará, com mais quatro deputados. São Paulo continua com 70 parlamentares na Câmara Federal. Para esta cientista política, a medida não deve causar impacto considerável à população, mas se despreocupada com o fato de esse tipo de decisões estarem sendo tomadas pelo Judiciário. Eu acho que ela não impacta a sociedade em coisa nenhuma. Ela é uma decisão que decorre da adequação do número de deputados por Estado ao censo de 2010, ou seja, a nova realidade demográfica do país. Então, é apenas uma adequação. Não há nenhum jogo político atrás disso. Não existe isso. É apenas um cálculo matemático. Por outro lado, me causa estranheza e preocupação cada vez maior o fato de que, no Brasil, as decisões estão sendo tomadas sempre pelo Judiciário, pelos tribunais superiores do país, e a população está muito contente com isso, e o eleitor me parece que está se confundindo às vezes. A população está sendo confundida até por um certo tipo de informação, que eleva o Judiciário a uma posição de deuses e coloca o Executivo, e principalmente o Poder Legislativo, na posição de vilão. O Palácio Piratini divulgou hoje as mudanças no projeto de parceria público-privada para a construção da ERS-010. A rodovia, que vai ajudar a desafogar o trânsito e escoar a produção na região metropolitana, está orçada em 1 bilhão e 100 milhões de reais. Uma solenidade no Palácio Piratini marcou a apresentação aos prefeitos da região metropolitana das alterações no projeto de construção da ERS-010. A principal delas muda o sistema de desapropriações da rodovia que ligará Porto Alegre a Sapiranga. Agora, a contrapartida de 250 milhões de reais será da iniciativa privada, no modelo de PPP. A nossa preocupação era com aquele aporte inicial do governo do Estado, a concentração desse desembolso nos primeiros cinco anos. Nós não tínhamos esse recurso. Isso garantirá o quê? Que o Estado não desembolse recursos no início, na monta que antes estava previsto, 156 milhões de reais, e ainda assim tenha os ativos capitalizando este fundo antes mesmo de pagar a primeira prestação. Outra novidade será a criação de um fundo para administrar o dinheiro arrecadado com a venda ou exploração de áreas públicas ao longo do trecho. A gestão dos ativos usados para pagamento da parcela do governo ficará com o Badesul. Com isso, a estimativa é reduzir de 75 para 62 milhões de reais pagos mensalmente durante duas décadas à construtora. O Estado não vai precisar tirar do caixa, com tantas demandas na saúde, na educação, na segurança, tirar 150 milhões para fazer a desapropriação. O Estado vai criar um fundo, vai valorizar essas áreas. Nós vamos ter espaço para trazer indústrias, construir ali conjuntos habitacionais, shoppings, criar, portanto, um polo comercial de desenvolvimento, ou seja, uma visão bastante inovadora. A terceira mudança prevê um pedágio. A segunda traça seria resultado de uma avaliação no oitavo ano da parceria público-privada, caso haja necessidade de reequilíbrio financeiro. Nós entendemos que vale a pena, porque ou se tem um modelo de pedágio bem mais barato, aliás, que o atual, para fazer a obra, ou a obra não é feita. Então, daí não tem pedágio, mas não tem obra. O governo prevê a publicação do edital para a seleção da construtora em novembro. E há a conclusão do primeiro trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo para 2017. Ao todo, a rodovia, que deve ter quase 100 quilômetros, será finalizada em 2021. A base de tudo é um bom projeto. Depois do bom projeto, é uma licitação que seja atrativa a empreendedores. A partir disso, uma mobilização institucional para as desapropriações que faremos no ano de 2014. Então, a obra mesmo iniciará em 2015. E estará pronta o trecho 1 e o trecho 2. Canoas até São Leopoldo, até a Charlau e a Leopoldo Petri, em 2018. O governo do estado assinou hoje um protocolo de intenções com duas empresas gaúchas para o desenvolvimento de produtos lácteos. A iniciativa foi viabilizada com a desoneração do ICMS e reforça uma importante cadeia agroindustrial do Rio Grande do Sul. Duas empresas assinaram o protocolo. O investimento será de quase 150 milhões de reais no setor de laticínios. Trata-se de um incentivo para a produção de um grupo específico de produtos. Um exemplo é a produção de queijo, que gera como subproduto o soro do leite, que antes era descartado pela indústria, mas que agora terá destinação que agrega valor. Em uma série de produtos ligados à nutrição, principalmente nutrição esportiva, suplementos alimentares e nutrição infantil. A Nutrifonte investirá 130 milhões de reais na construção e implementação de uma fábrica em 3 de maio para a produção de derivados do soro do leite. A primeira etapa do processo agora é a compra dos equipamentos, que em grande parte são fabricados nos Estados Unidos e na Europa. A gente já está colocando os pedidos para os equipamentos e, ao mesmo tempo, começando a construção do prédio em si, da fábrica, que vai ficar ao lado de uma fábrica de queijos, já em construção no mesmo município. Com isso, a cadeia produtiva do leite deverá ter mais de 1 milhão e 400 mil litros, que é o que vai processar essas três indústrias em que localizar em 3 de maio. São 300 empregos diretos e mais de 2 mil indiretos. Através do emprego direto, nós sabemos que é a eficiência permanente dentro das indústrias, mas os indiretos aceleram outros segmentos da comunidade. A empresa Lativale, de Estrela, investirá mais de 19 milhões e meio para ampliar a produção de composto lácteo. Isso aí agrega valor ao produto produzido no Rio Grande do Sul, gera riqueza e, principalmente, leite. Quem são os grandes produtores? São os pequenos produtores rurais. E esses, realmente, também vão receber uma moneração e um aporte de uma crescente demanda por leite. os investimentos significativos do nosso projeto de desenvolvimento. Primeiro, porque eles colam cidade e campo, a agricultura, o agro e a indústria. Em segundo lugar, porque aportam novas tecnologias. E, em terceiro lugar, porque desconcentram o desenvolvimento. São investimentos feitos no interior do Estado. Nós democratizamos os incentivos tributários, ampliamos eles horizontalmente para atingir esse tipo de atividade. Veja depois do intervalo. Sexta básica de Porto Alegre tem menor alta em março e cai para o quinto lugar entre as mais caras do país. A sexta básica de Porto Alegre caiu da segunda para a quinta posição entre as mais caras do país. Em março, no entanto, de acordo com o Diese, o consumidor pagou um preço maior pelo conjunto de produtos. Passado o mês da desoneração de impostos anunciada pela presidente Dilma Rousseff, os consumidores não veem um reflexo significativo nas gôndolas de supermercados. Quando a Dilma deu aquela colher de chá, eles cortaram, aumentaram. Se baixar agora, vai voltar o preço que era antes, ou talvez até mais. Não vejo redução nenhuma, eu só vejo falar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Diese, cinco itens da sexta básica tiveram queda de preços. As quedas mais expressivas foram verificadas no óleo de soja, 3%, na carne caiu 1%, manteiga, açúcar e café ainda foram reduções bem pequenas. Mesmo com a redução de preço de alguns produtos da sexta básica, o conjunto de alimentos considerados essenciais para uma família teve alta de 1,19% aqui na capital, passando de R$ 318,00, com R$ 16,00 em fevereiro, para R$ 321,00, com R$ 0,95 em março. Em relação às demais capitais, foi um dos menores aumentos. E o tomate que vinha subindo de preço nos últimos meses e tem sido o grande vilão para o trabalhador e para o consumidor, ele caiu de preço em março, ainda que uma queda pequena de menos 0,65, ainda assim deu um alívio para o consumidor. Porto Alegre tem histórico de ser líder da lista das cestas básicas mais caras no país. Mas desta vez surpreendeu, caiu 3 posições. De segundo lugar, atrás de São Paulo, passou para o quinto. Quanto aos alimentos que diminuíram de preço, não se pode afirmar ainda que a desoneração dos impostos federais teve influência. Isso porque o valor dos produtos é determinado por fatores como o clima e a demanda. O Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre encaminhou à EPTC pedido de reajuste de 8% no valor do quilômetro rodado na capital. Se aprovado, a bandeira 1 subiria para R$ 2,11 e a bandeira 2 ficaria em R$ 2,74. A solicitação tem como base a variação do índice geral de preços ao mercado nos últimos 12 meses. A Prefeitura ainda não deu uma resposta ao pleito. A Federação dos Comerciários do Rio Grande do Sul reuniu representantes de mais de 50 sindicatos gaúchos hoje em Porto Alegre. Eles deram a largada na campanha salarial da categoria que este ano reivindica reajuste de 12%. Uma plenária realizada na manhã de hoje em Porto Alegre foi o primeiro ato da campanha salarial 2013 pelo aumento real de salário e valorização do trabalho do profissional do comércio. Segundo o presidente da Federação dos Comerciários do Rio Grande do Sul, o desempenho positivo do setor nos últimos anos precisa agora ser convertido em melhorias para a categoria. Nós tivemos um crescimento acima da inflação aqui no estado do Rio Grande do Sul, setor do comércio, de 9%. Então isso significa que os trabalhadores venderam mais, trabalharam mais e, portanto, querem participar do resultado desse trabalho, desse lucro que foi oferido pelo setor patronal. Nossa pauta de reivindicações contempla uma série de itens, são mais de 150 itens, onde nós destacamos o reajuste de 12% para os trabalhadores que ganham salários superiores ao piso e um piso salarial para a categoria de R$ 880. Em alguns municípios do estado, o setor tem enfrentado uma migração de mão de obra. De acordo com dirigentes sindicais, melhores salários e jornadas de trabalho menores estão atraindo o comerciário para outros segmentos, como a indústria e a construção civil. O pessoal está trabalhando mais do horário normal e por isso estão pedindo demissão para ir para outros ramos que tenham um horário mais justo. Supermercados e farmácias, que é onde as lojas abrem com 10, 12 horas por dia, 7 dias por semana, passa por mês no nosso sindicato em torno de 400 rescisões de contrato. 60, 70% dessas rescisões de farmácia e supermercado são pedidos de demissão do trabalhador migrando para a indústria que está aquecida, está contratando. A Receita Federal intensificou a fiscalização a quem não recolheu a contribuição previdenciária incidente sobre a mão de obra da construção civil. Pessoas com patrimônio incompatível com o rendimento declarado também são alvo das duas operações aéreas realizadas em diversos municípios gaúchos. Uma análise prévia do cruzamento de informações de prefeituras, cartórios de imóveis, imagens de satélite, construtoras e administradora de imóveis indica que cerca de 500 contribuintes da região norte estão irregulares. Em todo o estado, o número deve ultrapassar a mil. A operação sobrevoo visa identificar a construção civil no estado, pessoas que tenham construído imóveis de certo porte, sem renda compatível para tanto, assim como aquelas que construíram imóveis não recolheram a contribuição previdenciária sobre os imóveis. Também iremos olhar imóveis de luxo, condomínios grandes na região e grandes empreendimentos na construção civil. A Receita Federal também está realizando um mapeamento das fronteiras do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e com os países vizinhos, Argentina e Uruguai. A operação Azulão é uma operação de monitoramento da faixa fronteira que visa identificar portos clandestinos, estradas vicinais, depósitos, enfim, comparar a situação da fronteira com os nossos levantamentos anteriores. Veja a seguir. A audiência pública termina sem acordo e permanece suspenso o corte de árvores para a duplicação da avenida Beira Rio. E a frente fria que aos poucos chega ao Rio Grande do Sul antecipa os temporais que devem atingir o estado nos próximos dias. Vamos ver na previsão do tempo se amanhã já vem chuva forte por aí. Boa noite, Bruna. Boa noite. A previsão é de fortes temporais em quase todo o estado nesta quinta-feira. Entre amanhã e sexta, os acúmulos de chuva devem atingir a média do mês, principalmente entre o oeste e o centro do estado. Ainda podem haver fortes rajadas de vento, descargas elétricas e até queda de granizo. Tempo chuvoso na região metropolitana faz 29 graus na capital. Precipitações também em Pelotas na região sul. A máxima não passa dos 25 graus. A estabilidade avança ao longo do dia na Serra Gaúcha, mínima de 14 graus em Caxias do Sul. E vem muita chuva para a região central e para a fronteira oeste. Faz 26 graus em Santa Maria e 25 em Uruguaiana. Bom, com a chegada da chuva e a chegada do frio, que deve acontecer no final de semana, fica um alerta principalmente para os gaúchos com mais de 60 anos. A vacinação contra a gripe A terá campanha massiva no período de 15 a 26 de abril em todo o estado. Serão 1.800 postos. Em Porto Alegre, a população contará com o serviço em 150 pontos. A partir da próxima segunda-feira, dia 15, inicia a campanha de vacinação contra a gripe A. Ao todo, serão disponibilizadas gratuitamente 3 milhões e 100 mil doses para o Rio Grande do Sul. A meta é vacinar 87% da população gaúcha contra os vírus influenza A e B. A prioridade da rede pública de saúde é imunizar o público mais vulnerável a contrair a doença. A partir deste ano, vão ser vacinadas também as pessoas portadoras de doenças crônicas e as mulheres que tiveram bebê apenas 45 dias. A cada campanha já vem sendo imunizadas as pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, profissionais de saúde e população indígena. Os grupos considerados prioritários são mais vulneráveis a contrair a gripe e desenvolver complicações, tipo pneumonia, otitis, que muitas vezes levam esse indivíduo ao hospital e até eventualmente ao óbito. Então, a vacina é uma vacina muito eficaz, ela protege contra as complicações, evita internações e evita óbitos. Na capital, quem ilustra a campanha de vacinação é o escritor Luiz Fernando Veríssimo, que foi infectado pelo vírus influenza e ficou 21 dias internado. Hoje eu estou literalmente vacinado. Se você pertence aos grupos prioritários, vacine-se no posto de saúde mais próximo. Secretaria da Saúde. Governo do Estado. Para evitar novos casos em 2013, o Ministério da Saúde vai iniciar a campanha um mês antes, já que para fazer efeito, a vacina leva de 15 a 21 dias. Assim, nos meses mais frios do ano, a população já estará imunizada. As pessoas normalmente toleram muito bem essa vacina, mas se elas têm histórico de alergia ao ovo de uma forma importante, a gente chama choque anafilático, a pessoa passa mal, tem que ir para o hospital, ela não deve fazer essa vacina. Quem não está enquadrado no grupo mais vulnerável, mas tem interesse em fazer a vacina, pode procurar as clínicas particulares. A dose custa, em média, de R$ 70 a R$ 80. Quem sentir qualquer sintoma da gripe, como febre alta e dores no corpo, deve procurar um médico. Terminou sem acordo a audiência de conciliação para tratar do corte de árvores na usina do gasômetro em função das obras de duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Com isso, a Justiça manteve a proibição. Na audiência de hoje, a Prefeitura de Porto Alegre apresentou novas medidas compensatórias para o corte de 115 árvores, visando concluir a obra. A tentativa era de chegar a um acordo. O nosso projeto, ele contempla uma área que já é uma área verde, e nós estamos, então, estudando a possibilidade de ampliar essa área verde. Porque há áreas que nós estudamos, que são áreas de propriedade do município, que, então, nós estaríamos verificando a possibilidade de transformá-la em área verde. Então, ficaria maior ainda a área do parque do que estava previsto. O Ministério Público pede que o Executivo implante o parque do gasômetro. A última revisão do plano diretor de 2010 previa este processo. Pela complexidade do tema em discussão, a promotora de justiça não acreditava que as partes chegassem a um consenso. O Ministério Público entende que é fundamental que esse corte seja mantido até que nós tenhamos bases mais sólidas para celebrar qualquer tipo de acordo. A polêmica começou em fevereiro, quando 14 árvores foram derrubadas, o que gerou revolta de moradores da região e entidades ligadas à causa de proteção ao meio ambiente. Para o vereador Comaceto, cabe à Prefeitura implantar o que está previsto no plano diretor. A nossa intenção é ajudar a construir o projeto do parque e usina do gasômetro. Inclusive, temos um esboço original que, creio que, nesse momento, tanto nós, que fomos autor do projeto que constitui isso no plano diretor, junto com o Instituto dos Arquitetos do Brasil e as demais entidades, vamos apresentar uma proposta para o Ministério Público para que ele possa analisar e oferecer como alternativa ao projeto existente. E qual é o andamento do processo? O que se decidiu ao final da audiência é simplesmente a manutenção do corte até a decisão do juiz, o quanto esse pedido de providências imediatas do Ministério Público, que se chama antecipação de tutela. Então, o que aconteceu? Nós não obtivemos o acordo, mas as partes se aproximaram. E agora o processo tem continuidade com a decisão sobre essas providências iniciais requeridas pelo Ministério Público.